Joaquim de Zombie Chuva de puta Chuva de puta Chuva de puta aqui E agora a mão de suma de dança Mão de suma de dança Mão de suma de dança Foda-se Que caramba Vá-lo quer sair da música Olha a música Esquece a ir da música Esta merda que vás a passar aqui no meio Os dois pais passam a ver isto aqui? Não passam É? Nós vais ter que tirar O zombie continua Eu quero ir apanhas aqui Puto venham para aqui que aí não se vê nada O que? Ainda fui um carro O que? Ainda fui um carro Filma fácil Filma fácil Espinta, me espinta Ainda fui um carro O que foi? Tira as vites Abaí Comunca Ainda fui um carro Filma fácil Filma fácil Filma fácil Kestil Vá lá sósio Vá lá sósio Vá lá sósio Foi só Toca Tira 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 O que mais? Já estava assim, muito bom Muito bom por parte destes personagens E eu peço